Bom dia, gente. Primeiro, eu queria me apresentar. O meu nome é André Senra, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu atuo como professor de filosofia e filosofia da ciência no Instituto Federal do Rio de Janeiro, BFRJ. Quero dizer que, para mim, é uma honra poder participar aqui do grupo, fazer essa fala aqui para o grupo de pesquisa de filosofia latino-americana. Acho uma conversa fundamental para a gente, depois, durante a nossa apresentação hoje, a gente vai ter oportunidade de falar mais dirigido para os interesses desse grupo de pesquisa. E eu pensei em me apresentar antes porque é a minha primeira fala para o grupo e já queria deixar uma saudação para todos aqueles que estão presentes, que puderam estar aqui hoje comigo e aqueles que poderão ver esse vídeo depois, que a gente nunca sabe quando as pessoas vão ver. Bom, a minha trajetória em filosofia, eu fiz bacharelado e licenciatura em filosofia na UERJ. Depois, eu fiz um mestrado em filosofia na PUC, do Rio de Janeiro, e concluí, né, minha formação terminando o doutoramento em História das Ciências e Epistemologia na UFRJ. Bom, a minha trajetória em filosofia foi o seguinte. Até o mestrado, eu estava muito dirigido para os estudos em teoria do conhecimento. A minha base é na UERJ. A UERJ tem um departamento de filosofia que é muito dirigido para estudos historiográficos. Então, a história da filosofia é o forte. Quando eu fiz a migração para a PUC, aqui no Rio, aí eu já me deparei com outro departamento, que, no caso, tinha um foco mais dirigido para a filosofia analítica. Então, o objetivo na PUC era que você tivesse uma questão e você pudesse desenvolver essa questão oferecendo ali algumas possíveis soluções. Você tinha que propor uma questão e propor como resolvê-la. Então, o foco era esse. Então, já era uma pegada diferente daquela de história, né, como estudos do passado, algo assim nessa linha. O objetivo na PUC não era ficar falando sobre questões passadas. Isso aí já seria algo que não seria levado em consideração, né. E quando eu terminei a minha formação no mestrado, em função dessa minha formação na PUC, eu já não estava, por assim dizer, somente preso às questões filosóficas. Abriu para mim um leque epistemológico. E foi por esse motivo que, quando eu fui cursar o doutorado, eu fui buscar um programa aonde eu tivesse essa possibilidade de interlocução com o pensamento científico. Então, o que eu quis dizer é que até o mestrado eu só falava filosofias. E aí, no doutorado, eu comecei a falar outras línguas, né. E isso foi muito bom para mim, porque começou a me colocar em contato com referenciais que eu não necessariamente teria visto na minha formação filosófica se eu tivesse uma formação assim, sem essas variações, né. Se eu tivesse ficado investido só na formação filosófica, eu provavelmente teria deixado de conhecer referenciais na física ou na matemática, que, por sinal, hoje, no IFRJ, eles me ajudam bastante, porque eu dou aula nas graduações de física e de matemática e no mestrado em ensino de física no IFRJ. Eu quis falar isso para fazer, assim, um pouco o meu itinerário, né, de onde que eu parti. O meu referencial de análise sempre foi a fenomenologia russerliana. Eu sou um russerliano, né, por formação. E até mesmo quando eu fui para o doutorado, onde o meu orientador era do Instituto de Matemática, eu continuei usando a fenomenologia e continuo usando a fenomenologia do Russell. Antes, somente no contato com a discussão filosófica e depois, agora, atualmente, mais ampliado, né, na psicologia, na matemática, na física, não de ideia, na geografia. E hoje eu tenho, assim, uma proposta de tentar me aproximar mais do que seria a constituição de um pensamento filosófico brasileiro. Essa seria a minha pegada atualmente. É claro que eu estou partindo do referencial fenomenológico, né, para fazer esses aportes. E, inclusive, essa apresentação que eu estou fazendo hoje, ela está meio nessa linha. É uma primeira iniciativa, um texto que eu construí, que se chama Ensino de Filosofia em Diálogo com Glauber Rocha. Ensaio Filosófico sobre a Consciência Cidadã a partir da relação entre pensamento crítico e cinema novo. Foi um texto que eu acabei de escrever. Esse texto está para ser publicado. E eu peço, assim, também um aguardo, assim, no grupo, aqueles que tiverem interesse. Eu posso compartilhar depois. Mas é que ele está em vias de ser publicado. Então, eu peço, assim, só uma tolerância, né, nesse ponto. Então, eu já vou começar a minha apresentação depois desse informe. Eu tenho aqui alguns eixos diretrizes aqui da minha conversa. Mas eu achei interessante trazer um manifesto do próprio Glauber que se chama Estética da Fome. Assim, para aqueles que tiverem interesse. Acho interessante que vocês possam ler esse texto. Ele tem um outro manifesto chamado Estética do Sonho. Eu peguei o Estética da Fome porque me pareceu mais consistente para a minha finalidade hoje, né? E eu também estou aqui com um livro do Glauber que é um compilado de textos dele, né? Chamado Revolução do Cinema Novo. Então, assim, acho que vale a pena também aqueles que tiverem interesse que possam vir buscar essas referências, né? Bom, bom dia, Jerry. O que eu estava falando, gente, é o seguinte. Eu estou aqui, vou examinar primeiro a conversa do Glauber na Estética da Fome. Ele diz assim, ó. Não é um manifesto muito extenso, mas eu selecionei aqui alguns trechos para vocês verem, né? Aí ele está falando que, por exemplo, o movimento do Cinema Novo para o europeu pode parecer um estranho surrealismo tropical. Para os brasileiros, significa uma vergonha nacional. Ou seja, é uma vergonha nacional porque o brasileiro, segundo Glauber Rocha, não sabe de onde que vem essas imagens furiosas do Cinema Novo. Então, ele está querendo fincar aqui o Cinema Novo como um conceito necessário para se pensar o que é o subdesenvolvimento, os baixos índices de desenvolvimento da América Latina. Então, para o europeu, significa um surrealismo tropical. E o brasileiro pode sentir vergonha desse cinema, dessas imagens, desse movimento, exatamente por não entender de onde vem essa estética da violência. Ele nomeia, sim. Aí ele fala assim, ó. O Cinema Novo no campo internacional nada pediu e impôs-se a violência de suas imagens e sons em 22 festivais internacionais. Para o Cinema Novo, o comportamento exato de um faminto é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo. Fabiano é primitivo? Antão é primitivo? Corisco é primitivo? A Mulher de Porto das Caixas é primitiva? Do Cinema Novo, uma estética da violência antes de ser primitiva e revolucionária. Eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado, somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender pelo horror a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para o francês perceber um argelino. De uma moral, essa violência, contudo, não está incorporada ao ódio, como também não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor relacionado à ação e transformação. Para eu não me deter muito, eu queria só focar aqui primeiro nesse ponto, e eu também quero dar uma sequência, eu fiz aqui essas anotações, aí ele continua assim, o cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano, além do mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos colonizados e não uma entidade privilegiada do Brasil, aonde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é essa. E por esta definição o cinema novo se marginaliza da indústria porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. É a cara do Glauber esse tipo de depoimento. A integração econômica e industrial do cinema novo depende da América Latina. Por esta liberdade o cinema novo empenha-se em nome de si próprio de seus mais próximos e dispersos integrantes dos mais burros aos mais talentosos dos mais fracos aos mais fortes. É uma questão de moral que se refletirá nos filmes no tempo de filmar um homem ou uma casa no detalhe que observar na filosofia não é um filme mas um conjunto de filmes em evolução que dará por fim ao público a consciência da sua própria existência. Não temos por isso maiores pontos de contato com o cinema mundial. O cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre por isso mesmo todas as fraquezas consequentes da sua existência. e assim ele finaliza. Então agora eu vou aqui para o meu texto. Eu quis começar com esse manifesto do Glauber para falar o que ele entende de ser o projeto do cinema novo o qual ele era um dos artífices. Não era o único mas já sim mesmo que eu não esteja pressupondo o cinema novo teve uma duração no Brasil ele foi finalizado ele deixou de existir mas teve uma importância muito grande como um cinema até de denúncia um cinema político prioritariamente político que tem assim suas influências na novela vaga francesa no neorrealismo italiano e com um compromisso muito forte de criar essa marca cultural e quando eu falo uma marca cultural eu quero dizer uma expressão que talvez dependesse de um projeto político de desenvolvimento nacional mas extremamente comprometido com o que seria a brasilidade e as demandas ou desafios dessa integração latino-americana e prioritariamente a partir de uma identidade cultural brasileira seria um traço imagens sons histórias que tratassem da nossa realidade da nossa realidade social política enfim e como eu escrevi esse texto com o propósito de aproximar o conteúdo cinematográfico do Galber Rocha do ensino de filosofia porque é o meu lugar de fala então eu tive que começar a trazer determinados conteúdos da filosofia no caso historicamente para colocar em diálogo com o cinema do Glauber então assim vocês desconsiderem aí um certo anacronismo na conversa porque eu estou querendo chegar numa possibilidade de trazer um conteúdo filosófico trazer o Glauber e um conteúdo filosófico para uma aula minha no caso então vamos lá o que eu pensei acerca da questão crítica eu quero colocar em diálogo o pensamento crítico o que é o pensamento crítico nas suas expressões ele pode ter uma expressão educacional com o Paulo Freire ele pode ter uma expressão sociológica uma expressão historiográfica uma expressão antropológica mas eu vou tentar refazer o caminho filosófico aonde começa essa conversa de crítica na história da filosofia bom pensamento crítico na história da filosofia antes de eu falar de ensino de filosofia seria o caso da gente situar que o pensamento crítico é um produto do pensamento moderno da filosofia moderna e quando eu reputo assim filosofia moderna o que é o projeto da filosofia moderna é e mais uma vez eu estou fazendo aqui certos senões para vocês irem acompanhando a minha linha de raciocínio aqueles que tem formação filosófica talvez compreendam melhor o que eu estou transmitindo do que aqueles que ainda não tem esse conteúdo tão claro mas eu não estou pressupondo que as pessoas já saibam por favor podem perguntar ou me interromper a qualquer momento porque a gente está aqui numa conversa ainda que eu estou apresentando aqui formalmente eu não me perco se vocês quiserem me perguntar alguma coisa durante o processo eu não perco minha linha de raciocínio então veja assim se a gente pegar a história da filosofia você tem antiguidade você tem medievalismo você tem modernidade e contemporaneidade então o tipo de filosofia que era desenvolvida nesses momentos históricos atendia de certa forma as possibilidades sociais ou históricas da época em que se desenvolveu essas ideias considero assim então por que eu estou falando isso prestem bem atenção como é que eu vou falar mesmo no nível teórico pensem comigo realizem a experiência de pensamento como é que eu vou falar de crítica se eu não tenho liberdade não faz sentido em outros momentos históricos antes da modernidade essa conversa sobre a liberdade poderia ser extremamente complicada um desafio um desafio existencial porque você estava dialogando com o antigo regime você estava dialogando com a monarquia absolutista aonde não tem possibilidade de discordância ou a possibilidade garantir a possibilidade da crítica então por isso que eu estou dizendo que o contexto histórico aonde aparece as condições para o desenrolar do projeto moderno foram decisivas para o aparecimento desse referencial de análise chamado pensamento crítico ok e aí eu estou fazendo uma cisão mesmo uma visão antropocêntrica uma visão que admite de certa forma o humanismo admite o liberalismo admite o racionalismo o empirismo olha quantas filosofias vem nesse momento histórico enquanto projeto o criticismo ele na verdade é uma formulação kantiana quem fala em crítica na história da filosofia pela primeira vez é o Kant então assim mas até chegar no criticismo essa conversa já estava rolando talvez detesto falar história por datação mas vamos falar assim por uma questão didática né 1500 pode ser desde 1500 mais ou menos então as filosofias que vieram nesse desenvolvimento histórico foram amadurecendo contribuindo para que houvesse a possibilidade de se colocar a necessidade de um pensamento crítico enquanto crítica da razão crítica dos valores é a gente entra nisso aí mas então eu já estou situando aonde que está por exemplo fundada a possibilidade da crítica a partir de um referencial filosófico pra mim é Kantismo e aí depois de Kant o Kant seria assim uma expressão do pensamento iluminista que se a gente for considerar ele tinha um caráter muito utópico porque havia uma crença envolvida nesse projeto iluminista de que a razão o desenvolvimento racional levaria o ser humano ao bom senso a uma questão de emancipação individual dos sujeitos e depois a gente viu que o projeto iluminista ele entrou em colapso ele na verdade foi destroçado né porque não havia condições de você por exemplo garantir é que todos tivessem acesso a esse progresso que o iluminismo supunha ser universal o progresso tem um alto custo e aí a partir do momento que você coloca esse tipo de referência você quebra a ideia de que o progresso será para todos e que haverá essa garantia então ficou no plano teórico né então eu quis já situar assim a nossa conversa para a gente já começar a falar de filosofia né então veja bem em relação ao pensamento crítico nós temos um projeto de razão estou escrevendo aqui projeto de razão que se pretendia universal vamos lá em relação ao cinema novo como ele é uma expressão cultural da brasilidade o que é ser brasileiro essa pergunta deve ser colocada hein o que significa ser brasileiro falar em cultura é a gente necessariamente tem que falar o que pode ser uma expressão cultural é história é uma expressão cultural literatura é uma expressão cultural música cinema a contribuição do cinema novo vem pela cinematografia mas ele está tentando falar de um projeto de brasil que não realizou que não se concretizou porque o brasil não tem não teve desenvolvimento nacional falar sobre a nação a nação a constituição de uma nação esse é o grande dilema do brasil se a gente estivesse falando de nação a gente necessariamente tinha que falar sobre desenvolvimento da cidadania no brasil que é altamente problemático falar de cidadania no brasil a gente tem uma história muito associada a uma visão é aonde as classes dominantes nunca tiveram olhar para as questões do povo para as questões nacionais e isso por exemplo na época do império na época colônia né era o fato era a realidade e aí quando o brasil deixa de ser controlado pelo império o brasil passa para as mãos a transição é uma república pensada pelas mesmas elites pelas mesmas classes dominantes então assim cadê o espaço e é um movimento feito por militares então se antes você tinha a instituição do antigo regime no brasil que era a igreja né e a monarquia quando faz a transição para a república é via militares continua hierarquização né dos valores das ideias então assim aonde está a possibilidade da gente constituir e isso me interessa pessoalmente é como é que a gente pode constituir um pensamento filosófico brasileiro a partir desse referencial mesmo pensamento crítico que é o que eu estou trabalhando aqui é complicado né aí depois você vem aí a república velha depois você vem Vargas que chega ao poder dando um golpe político em cima de outro golpe que era aquela política lá do café com leite e aí você vê como é que a história do Brasil é complicada né pra você desenvolver essas mesmas noções é por isso que não vinga um pensamento filosófico brasileiro e agora se a gente for falar contar a história do Brasil nós aqui como professores né e prioritariamente professores de filosofia não é por acaso que a gente está passando por tudo isso aí com o Tarcísio aí em São Paulo com esses caras aqui bom dia Lula tudo bem obrigado Lula relaxa esse aqui de cabeça não meu estado né que é o Rio de Janeiro então vocês veem como é que está a nossa situação como professores de filosofia né historicamente nós já estamos atravessando essas lutas já há muito tempo e não se chega a uma resolução isso tem muito a ver por exemplo com o tipo de finalidade que a gente pode atribuir a função da formação educativa e prioritariamente aqui no nosso caso a função da formação filosófica em relação aos indivíduos o que que se espera com uma formação filosófica né com as demandas que a gente tem no nosso país muito bem alguém gostaria de fazer algum comentário alguma pergunta eu vou seguir aí eu quis dar uma uma marcação aí de pausa tudo bem tudo tranquilo como referencial filosófico eu ainda estou usando pessoal eu ainda não entrei por exemplo como referencial filosófico no pensamento decolonial que talvez fosse mais caro aqui para a nossa discussão mas eu estou em processo em algum outro momento aí mais para frente eu me comprometo a voltar nessa rodada né de apresentação em grupo eu me comprometo a trazer contribuições mais recentes e eu me refiro ao pensamento decolonial em relação a minha discussão aqui mas hoje eu quis fincar de onde que eu estou partindo para fazer essas considerações né pensamento decolonial seria um desdobramento mais recente para mim tá dentro da minha pesquisa bom então como referencial filosófico dentro da da história da filosofia e principalmente para a constituição de uma proposta que tenha sentido para o ensino de filosofia trazendo cinema novo eu estou dialogando nesse texto com o marxismo né com a fenomenologia e com a teoria crítica eu elegi essas três escolas de pensamento poderiam haver outros pensadores que estavam discutindo a questão da consciência por exemplo mas quando se fala de pensamento crítico o que se espera é que se chegue numa visão reflexiva é pensamento crítico é para desenvolver visão reflexiva é uma razão reflexiva no caso né e aí eu estou com essas três escolas aqui em análise então eu estou falando de uma perspectiva do marx uma perspectiva fenomenológica que eu já comecei a falar um pouco aí do Kant mas o ponto crucial para mim é chegar no Rússio e a teoria crítica por causa dos estudos né das investigações de indústria cultural lá do Adorno e do Horkheimer né o que que nós podemos por exemplo falar sobre a perspectiva em Marx né se eu puder situar vamos colocar assim ó o papel a função filosófica vou começar pelo último da teoria crítica é trazer uma reflexão sobre o papel midiático é associado a essa superestrutura aquela mesma superestrutura lá do referencial marxista é como é que as mídias cumprem um papel de influenciar a visão do senso comum ou a opinião pública pra gente da filosofia é melhor falar de senso comum né não de opinião pública mas as palavras tem essa sedimentação né como é que a mídia influencia esse é o ponto hoje tem várias mídias mas na época do Adorno acho que ele tava se referindo a mídia oficial né essa mídia aí que atua como a visão do patrão né pra fazer aí um pensamento aí sobre a população em relação a fenomenologia cabe dizer o seguinte é a fenomenologia é um método é que quer admitir quer descrever é a experiência consciente a fim de desenvolver o conhecimento filosófico então a discussão fenomenológica ela está muito dirigida para a teoria do conhecimento né e ao fazer isso a pretensão do Russell era dizer que a filosofia historicamente falando não conseguiu se desenvolver como uma ciência porque a filosofia ficou perdida num debate estéreo na modernidade é que a pretensão da fenomenologia ao criar uma ciência filosófica é mostrar que a filosofia ainda tem uma função racional para o debate das ciências que ela pode deve ser atualizada para que a filosofia volte a fazer parte do discurso científico do discurso do pensamento científico então para o Russell a fenomenologia é a versão filosófica da ciência é assim mesmo que ele pensa então como a conversa fenomenológica é muito dirigida para a crítica de razão crítica da razão então eu estou tentando uma adaptação como é que a gente pode pensar uma conversa fenomenológica para fins sociais uma conversa historiográfica social da fenomenologia e se vocês mal não tiveram tempo de analisar ainda a fenomenologia ela não propõe ruptura de processos a gente está vendo por exemplo que o Glauber está falando de uma necessidade de conscientização enquanto forma de posicionamento e de ruptura com uma certa ideia o que o Rousselo pode chamar nesses termos de ruptura seria com a naturalização das ideias dizer que as coisas são assim não são assim o que? são assim porque você não problematizou você não viu como é que foi o processo constitutivo da experiência consciente então é uma forma de colocar também esse referencial para o jogo para o interesse de desenvolver o pensamento crítico ou seja vamos colocar a fenomenologia como uma oposição à naturalização das ideias ok? porque quando você naturaliza você não vai ter consciência esse é o ponto com respeito ao marxismo é o Marx é originariamente estava defendendo a possibilidade de que o trabalhador tivesse consciência da exploração que é feita a ele em relação ao mundo do trabalho e o Marx já está falando da constituição das sociedades modernas aonde você já tem ali focos de transformação na modernidade transformação social via França via Inglaterra que você começava a sair de uma visão aonde organização social fosse definida pelo antigo regime para o Estado moderno e que uma classe dominante detinha o poder e o controle para poder manipular o seu próprio interesse em relação ao controle do Estado e que seria necessário que os trabalhadores os novos trabalhadores à época tivessem consciência desse domínio e dessa exploração então eu apresentei aqui em linhas gerais o que seria o projeto desses três referenciais filosóficos e como é que eu posso fazer isso eu só posso discutir Glauber Rocha nos meus termos primeiro para eu discutir Glauber Rocha em relação ao ensino de filosofia eu teria que apresentar o que é o projeto moderno e a transição da modernidade para a contemporaneidade porque fenomenologia o marxismo não o marxismo ainda está preso à discussão ao projeto moderno agora na contemporaneidade falar de filosofia admitindo que o sujeito do conhecimento o sujeito da história seja emancipado para ter posição crítica necessariamente significa bater de frente com instâncias capitalistas pós-modernidade desconstrução essas noções no pensamento contemporâneo começaram a mostrar que aquela mesma discussão da modernidade não fazia mais sentido no pensamento contemporâneo é por isso que a gente pode reparar que eu peguei a fenomenologia e a teoria crítica a escola de Frankfurt como um todo tem vários pensadores mas eu estou me referindo ao Adorno e o Horkheimer e no caso da fenomenologia também tem vários pensadores mas eu estou me referindo ao Rússio eu estou pegando os caras que pensaram a origem dessa discussão fora desses referenciais vai ficando difícil falar sobre sujeito no pensamento contemporâneo então assim se a modernidade começa com Descartes e a contribuição cartesiana deixando de lado todo o aparato teológico religioso metafísico do cartesianismo vamos falar da contribuição cartesiana para o projeto moderno que seria a ideia de um eu e de um método e que a acerção de conhecimento a partir daquele momento histórico deveria admitir medição tinha que ter um parâmetro para você avaliar o conhecimento a partir do sujeito a partir do sujeito então a figura do sujeito ganha expressão pela primeira vez na história se o projeto moderno começa com Descartes e esse sujeito é um sujeito reflexivo é um sujeito pensante há uma equivalência né essa independência do sujeito que o Descartes atribui como uma necessidade que é uma necessidade racional do projeto moderno há uma reformulação dessa figura do sujeito em vários pensadores ou escolas da filosofia ao longo da modernidade cada um vai reformular de acordo com o seu projeto filosófico qual é a função desse sujeito desse eu pensante colocado lá pelo Descartes no início da modernidade então se ela começa ali com Descartes quando chega no pensamento contemporâneo a gente percebe que a transição do século XIX para o século XX a gente já vê um pensamento científico muito experimentalista no início da modernidade a ciência era mais filosófica os caras que estavam pensando ciência pensavam filosofia também tipo Galileu ou Newton caiu Lobato que é um especialista em Newton os caras estavam pensando filosofia o próprio Newton chamava de ele não chamava nem de física ele chamava o livro dele de filosofia natural princípios matemáticos de filosofia natural ele nem chamava de física e hoje se você for ver os manuais de física ninguém fala no nome filosofia eles falam teoria teoria da ciência física teórica se aboliu a conversa filosófica isso tem tudo a ver com essa transição a filosofia entrou em crise no meio da modernidade os referenciais filosóficos entraram em crise pelo menos naquele contexto ali da fundação do conhecimento e aí quando a gente chega no pensamento contemporâneo o que a gente percebe parece um lema vários lemas que remetem a um cemitério intelectual a gente percebe na filosofia contemporânea o fim da história o fim da filosofia morte de Deus morte do sujeito fim da linguagem tudo acabou os referenciais tradicionais na contemporaneidade eles perdem significação então qual seria a função filosófica nesses termos eu não quero dizer longe de mim que a filosofia esgotou o seu processo mas fica difícil admitir a possibilidade da autonomia exatamente quando nós estamos sufocados por fatores econômicos e políticos que inviabilizam totalmente a possibilidade de um pensamento livre e prioritariamente aqui na minha conversa uma visão crítica eu estou aqui com uma defesa do pensamento crítico então como é que eu vou falar de crítica sem ficar apenas no âmbito filosófico só no âmbito teórico parece que é o mesmo mal da conversa iluminista eu não tenho como chegar nisso na prática a educação está sendo bombardeada meios de comunicação olha os aparatos todos que existem e hoje a gente tem mais liberdade que tem rede social mas você percebe como é que é difícil você instaurar a possibilidade daquele projeto agora sim retomando daquele projeto que o Glauber queria vamos falar sobre a brasilidade vamos falar sobre a cultura brasileira vamos falar sobre o povo brasileiro vamos falar da violência que é imposta ao povo brasileiro várias formas simbólicas de violência enquanto destituição de significados associados ao processo de cidadania que ficou só no papel então o que quer dizer tudo isso e eu aqui por sinal das contas ainda estou usando para falar de pensamento crítico olha a minha situação patética eu ainda quero falar de brasilidade usando referenciais eurocêntricos porque eu não tenho no Brasil como professor de filosofia brasileiro eu não tenho no Brasil um desenvolvimento nacional que me permitiu uma filosofia brasileira eu tenho alguns focos aí como Álvaro Vieira Pinto mas vocês entendem o que eu estou falando vocês percebem o que eu estou falando é grave como é que haverá uma filosofia se nós não temos espaço para pensar nessas questões então a gente fica condenado a repetir os mesmos referenciais que a gente já aprendeu em algum momento da minha trajetória da minha trajetória universitária eu comecei a perceber que era importante que eu saísse dessa formatação até hoje eu sou chamado para falar de fenomenologia porque foi onde eu construí a minha trajetória acadêmica mas eu já estou numa fase assim de vida de virada de chave então eu já estou muito mais interessado em falar sobre processos relacionados a ensino aprendizagem e como eu sou professor de filosofia me interessa muito falar de ensino de filosofia então eu fiz esse esquema todo eu só estou esboçando para vocês apresentando em linhas gerais de onde que eu partia e aonde que eu estou querendo chegar e também estou apresentando para vocês o estágio atual do meu próprio desenvolvimento mas eu entendo que é uma tarefa hercúlea e a médio e longo prazo eu decidi investir a minha vida no ensino então eu tenho espero ter mais alguns anos aí pela frente para desenvolver mais essas minhas ideias eu também não vou fazer assim eu acho que eu já vou tipo parando também para a gente trocar ideia porque senão fica só nessa questão de monólogo eu já dei aqui para vocês algumas pinceladas de como é que eu estou vendo esse cenário então eu estou fazendo uma crítica à modernidade estou fazendo uma crítica ao contemporâneo prioritariamente fazendo uma crítica ao pensamento filosófico uma autocrítica no caso e estou tentando a possibilidade de constituição dentro da nossa discussão de filosofia latino-americana me interessa muito filosofia brasileira antes de começar latino-americana entendeu eu acho que essas coisas são concomitantes eu não quero dizer que eu vá primeiro observar a filosofia brasileira mas eu estou mais próximo a ela esse ano por exemplo eu fui tirei férias com a minha esposa e já tinha um tempo que a gente não tirava férias juntos e eu resolvi fazer uma viagem daquelas tipo aventureira tipo mochilão que eu peguei a esposa e a gente foi dar um rolê tipo na Argentina e no Uruguai aí a gente rodou e eu comecei a comparar várias coisas culturalmente falando historiograficamente falando então eu percebi por exemplo que essas duas nações me pareceu assim que elas tem uma noção de nacionalidade ou nacionalismo que o brasileiro por exemplo ainda precisa constituir a questão da memória é muito importante mas a gente tem que também não é só por exemplo você se lembrar da nacionalidade só no 7 de setembro né que parece uma nacionalidade vazia ou quando tem por exemplo um jogo da seleção brasileira de futebol aí é que você lembra que você é brasileiro né eu estou falando que é necessário preencher essa forma com algum conteúdo e é exatamente isso que no meu entendimento ainda está por fazer no Brasil não considero que utopia seja sinal de algo que eu estou pensando em algo que não vai se realizar o sentido da utopia para mim é a necessidade de pensar a diferença mesmo que ela não tenha se materializado se concretizado na prática mas eu estou conseguindo pensar uma alternativa em relação ao quadro atual ao cenário atual se eu não conseguir pensar uma diferença em relação ao quadro atual é game over né acabou o jogo né então agora só para finalizar me remeto aqui a uma frase do do pensador marxista Mark Fischer que ele escreveu um livro sobre o realismo capitalista onde o Mark Fischer faz a seguinte pergunta ele indaga por que que é mais fácil as pessoas falarem do fim do mundo e não do fim do capitalismo provavelmente porque elas não veem alternativa em relação a esse modelo econômico né gente obrigado aí pela atenção de vocês e vou abrir assim para a gente trocar uma ideia tá enquanto os colegas vão pensando aí ou vão organizando para falar eu gostaria de falar primeiro parabéns pelo seu trajeto muito legal André muito bacana o que você apresentou aqui né e é muito interessante como que pelo menos até onde eu tenho conhecimento você me corrija se eu tiver errado sem ler o Henrique Dúcio né você chega às mesmas conclusões que ele isso é muito bacana né inclusive essa questão da proximidade da fenomenologia e a possibilidade de a partir dela construir um pensamento próprio vamos chamar assim né é muito legal eu vou indicar para você duas obras que eu acho que vão te ajudar bastante que são do Henrique Dúcio né eu postei agora o link para elas lá no grupo tá no nosso grupo de estudo a primeira delas é filosofia da libertação né que é a obra onde ele consegue ele sintetizar o processo de uma década mais ou menos de pensamento e a partir dali a obra dele vai ser outra justamente porque ele consolida nessa obra o que seria uma filosofia da libertação né e tem um capítulo específico nela que é justamente da fenomenologia à libertação então acho que pode te ajudar muito né e uma segunda é método para uma filosofia da libertação onde ele vai especificamente falar sobre o método e ali ele trata inclusive da ciência né ele fala tem um capítulo específico chamado da ciência à libertação eu acho que pode ajudar muito obviamente você tá fazendo um caminho que eu acho muito interessante que é um caminho alternativo ao dele né então seria bacana você ver o que ele pensou sim continuar nessa sua caminhada de outros referenciais teóricos que possam te abarcar né agora uma questão que eu acho bastante é comum né na filosofia mas eu acho que é bastante complicada é a gente partir do pressuposto de que não tenham filósofas e filósofos brasileiros né eu acho isso muito ruim né é justamente porque a gente tem né a gente tem esses filósofos que inclusive problematizaram a questão da filosofia brasileira se é possível ou não como é possível ou não aí eu coloquei um outro link um terceiro link lá no grupo que é justamente uma iniciativa onde o Rodrigo Marcos Jesus não sei se vocês conhecem lá de Cuiabá ele faz parte da FIU também que é a Associação de Filosofia e Libertação e eles estão construindo uma enciclopédia da filosofia brasileira onde qualquer um de nós pode entrar colocar um verbete lá de algum filósofo ou filósofa brasileira para auxiliar justamente consolidar essa coisa para divulgar melhor né e o problema é justamente esse né até tem os pensadores pensadoras filósofas mas estão fora do nosso horizonte por quê e aí eu chego à mesma conclusão que você é porque a universidade é extremamente eurocêntrica quando a gente estuda filosofia a gente estuda de uma forma eurocêntrica com pensadores eurocêntricos ainda hoje mas só que hoje é muito melhor do que no início da década de 2000 por exemplo e obviamente anterior muito pior né mas é me recordo que em 2005 era quase que e nas instituições que eu passei era quase que um pecado mesmo né falar de filosofia da libertação filosofia latino-americana né e hoje as pessoas já começam a dar uma maior importância justamente porque há uma construção ao longo dessas cinco décadas né mais ou menos de onde surge de fato o movimento da filosofia da libertação e filosofia latino-americana né há aqui uma consolidação já desse pensamento então eu acho que a gente é é muito legal a gente construir isso de uma forma alternativa com outros vieses com outras perspectivas teóricas né inclusive eu deixaria aqui a sugestão de você pensar mesmo desde a física e da ciência né como pensar a física e a ciência a partir de uma perspectiva brasileira né isso é uma coisa que a gente ainda é bastante carente né e eu acho que esse referencial teórico já construído da filosofia latino-americana e da libertação pode te dar instrumentos pra você conseguir pensar a partir dessa perspectiva né e aí eu citaria aqui você com certeza deve conhecer que faleceu há pouco tempo o Newton Newton da Costa Newton da Costa né faleceu esse ano se não me engano né sim da Unicamp ele fez justamente esse movimento né de pensar uma física desde o Brasil e ele conseguiu chegar a resultados extraordinários aí né enfim um pouco assim pra ajudar mais na construção teórica que você tá fazendo aí eu quero parabenizar e dizer que eu aprendi bastante aí e Glauber Rocha cara é um cara que é muito sério assim e muito caro mas eu ainda não consegui eu quero um dia conseguir né deitar sobre as obras já vi os filmes e tal mas eu quero pensar sobre ele assim que eu acho que tem muita coisa ali ainda pra ser explorada no pensamento filosófico e que não foi ainda então parabéns e obrigado aí Hugo obrigado pelas indicações eu vou dar uma olhada lá você jogou no grupo né ainda não tive oportunidade mas vou dar uma olhada lá e depois em outro momento a gente vai voltar a essa conversa pra gente trocar essa ideia mesmo e aprofundar né sobre o que você falou acerca da é por exemplo trazer um olhar que envolva ciência por exemplo eu tenho uma disciplina na graduação chamada história e filosofia da ciência e são duas matérias né no curso de física por exemplo história e filosofia da ciência e história e filosofia da física eu dou essas duas matérias né em história e filosofia da ciência por exemplo que é uma conversa mais aberta digamos assim né filosofia da física já tá afunilando né então tu tem que trazer mais uma discussão de teorias físicas mesmo mas na filosofia da ciência que seria o meu curso de introdução filosófica da ciência ou pensamento científico eu resolvi inserir um caco porque quando vai chegando no final da disciplina eu coloco uma dois autores por iniciativa minha mesmo dentro dessa minha busca né que eu coloco o Álvaro Vieira Pinto e o José Leite Lopes pela física eles estão pensando a partir da realidade brasileira da realidade nacional então assim fica também a referência né o Leite Lopes por exemplo pergunta qual é a função da da ciência mediante o quadro de desenvolvimento atual regional do capitalismo então assim é bem interessante você ver esse tipo de discussão e como eu sou um professor que orienta trabalhos né no mestrado no ensino de física prioritariamente existe um referencial de ensino chamado CTS que é ciência técnica e sociedade aonde esse tipo de discussão aparece então o próprio pessoal da ciência já está querendo ver um sentido por assim dizer não comprometido com aquele neutralismo epistemológico que marca o círculo de Viena por exemplo né então já são tentativas no sentido de uma quebra né para começar a pensar uma realidade mais ampliada e com respeito aí aos cursos de filosofia eu não sabia Hugo que tinha essa enciclopédia que estava rolando aí essa ação né agradeço aí por você trazer aí para a reflexão do grupo para mim pessoalmente mas agora vocês vejam também que coisa curiosa né os cursos de filosofia no Brasil por exemplo aqui no Rio né eu vou falar da minha realidade aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum curso de filosofia aqui no Rio de Janeiro e aqui tem UERJ tem PUC tem UFRJ tem UF Unirio é aqui na na cidade do Rio de Janeiro não tem nenhum departamento de filosofia que tenha uma disciplina obrigatória como filosofia brasileira por exemplo muito menos filosofia latino-americana então eu acho que isso também é um obstáculo porque enquanto não houver um trabalho dirigido para a formação em relação a esses conteúdos parece que a conversa não é levada a sério sabe entendo eu não estou falando que não é levada a sério mas ela não é tratada como deveria ser tratada né então assim fica parecendo que é uma coisa aleatória na formação filosófica e eu posso falar aqui da minha cidade os cursos de filosofia no Rio de Janeiro estão cada vez mais vazios tem menos alunos a minha época quando eu entrei eram 50 alunos na turma tudo bem isso vai reduzindo né vai diminuindo aí ao longo do tempo mas você tinha aí uns formandos 30 pessoas se formaram na minha turma mas era uma turma lotada era uma turma cheia isso sei lá 25 anos atrás mais ou menos e hoje pô eu vou na nesses circuitos filosóficos 5 cabeças numa turma de filosofia sacou menos de 10 então você vê aí o sentido dessa crise aí que está cometendo não só os cursos mas eu acho que até a própria disciplina brasileira o que ela está dizendo para esse formando de filosofia enfim eu também agradeço as referências valeu tinha mais alguém na fila não tinha? eu tinha um inscrito mas eu não sei se tem alguém que quer falar antes não? então é isso bom dia obrigado André pelas reflexões eu vejo que você tem de fato a partir do cinema algumas questões que são muito importantes para a gente pensar a filosofia para além da própria filosofia no sentido de entender a filosofia como um conhecimento que também está presente na experiência das pessoas então eu sou professor professor de filosofia estou na área há um certo tempo e eu sempre fico muito preocupado quando a gente entende a filosofia feita apenas pelos filósofos de gabinete e aí a gente às vezes tende a pensar que a filosofia não se constrói a partir da realidade brasileira ou latino-americana quando na verdade a filosofia se constrói fora desse espaço dos gabinetes das universidades mas está presente em vários movimentos e ações populares que são de fato fenômeno já que você trouxe a questão da fenomenologia desse fazer filosófico que é genuíno e quando a gente pensa em filosofia latino-americana filosofia brasileira filosofia crítica uma filosofia que eu não diria nem decolonial mas uma filosofia ainda que faz a crítica a modernidade que na minha perspectiva ainda está presente no contexto em que nós vivemos eu penso que o Dússio é uma referência potente sobretudo quando ele discute a questão da conquista a modernidade como uma conquista do esse eu penso europeu que nega que nega os outros pensares né porque essa discussão do eu penso é quem é esse eu que pensa é um eu eurocentrado branco caucasiano machocêntrico tal então esse eu ele acaba negando as outras formas do ser né e isso é uma questão muito importante porque o cinema qual narrativa que ele traz qual eu que o cinema conta né e aí historicamente a gente tem um cinema eurocentrado e você trouxe uma pergunta que eu estou me fazendo aqui que quais a quais causas servem o cinema quais causas vão servir então a filosofia numa perspectiva a partir do cinema isso me fez pensar um pouco no Missini por exemplo né a Missini é uma mostra internacional de cinema negro que acontece no Brasil teremos agora a vigésima edição do Missini é um programa muito forte que envolve cinema debate né reflexões e que às vezes a gente não consegue conhecer saber ver o que que é essa Missini e o papel dela na construção de uma perspectiva mais crítica do cinema que traz o cinema negro mas não só o cinema negro né mas o cinema que traz aí a diversidade as reflexões as provocações só que como você bem disse André muitas vezes isso não é tido como ser com seriedade mas aí nós temos fatores que explicam isso né temos os fatores da disputa do capital do estabelecimento do status quo né e aí o nosso papel de educadoras e educadores é construir reconstruir e até mesmo destruir essa estética de um pensamento único de uma perspectiva única e talvez o grande desafio da filosofia pensando aí na formação de professores e você bem trouxe essa carência que nós temos hoje nas licenciaturas de estudantes de que eles possam experimentar um currículo para além de uma perspectiva eurocêntrica e aí a gente vai usando vários espaços e eu entendo que nisso a gente vai construir uma filosofia brasileira libertadora crítica né mas é é um processo né e aí nós temos que conciliar a pressa do tempo de fazer acontecer e a paciência histórica de elaborar bases né porque também se a gente não tem base é o que você falou a gente chega na universidade parece que nós somos seres estranhos quando a gente fala não tem que fazer filosofia a partir da realidade latino-americana tem que fazer filosofia a partir da realidade do povo pobre oprimido violentado tem que mostrar no cinema sim a violência porque a violência que o povo sofre aí vão falar nossa essa estética é muito dura essa violência aí a gente começa mas é um papel de função de bases né e aí como fazer isso talvez a escola é um espaço mas não só a escola né mas eu entendo a escola como um espaço privilegiado tá bom então agradeço André pelas contribuições acho que o Hugo colocou textos legais aí eu coloquei também um texto no WhatsApp e vamos que vamos né construindo aí de forma coletiva Oi Jerry muito obrigado também pelo seu retorno o que que eu posso te falar assim a minha iniciativa num primeiro momento eu dou aula de filosofia para educação básica mas antes de chegar no IFRJ no IFRJ eu tenho uma realidade sui generis porque é aquela instituição que ela é híbrida por assim dizer o projeto dos institutos federais não é nem somente escola nem somente universidade são os dois então eu dou aula no IFRJ em turma de ensino médio graduação de física e de matemática especialização em ensino de ciências e matemática que eu inclusive já fui coordenador desse curso mestrado em ensino de física e daqui a pouco quando tiver o doutorado eu já estou antes do já passar isso para mim antes de eu entrar de haver o doutoramento em ensino de física eu já estou com o meu nome lá então eu vou dar aula desde a educação básica até o doutorado no IFRJ ou seja a minha realidade antes era o seguinte eu era um auleiro eu dava aula em um monte de escolas que é é a realidade dos professores ou não é agora o IFRJ me tornou um auleiro exclusivo mas continua o auleiro a lógica do auleiro então eu tenho que criar estratégia de jogo o que eu vou passar por exemplo para o meu aluno da educação básica qual é a importância da filosofia para a formação dele e para os caras que estão no ensino superior eles nem são filósofos nem querem ser mas de que modo que a filosofia pode ser importante para o desenvolvimento da própria trajetória deles como professores de ciência e de matemática então assim esse é o meu desafio essa é a minha realidade atual como professor aí o que eu posso te dizer antes de entrar no IFRJ eu já dei aula em escola dentro de favela no Rio de Janeiro conheço muito bem a realidade carioca nunca fui nunca pretendi ser um professor de gabinete ainda que hoje eu acho que eu posso querer ter esse tipo de posição mas eu não consigo me ver nessa posição dada a minha trajetória então eu sou um professor então apesar da instituição me solicitar também como um acadêmico e tem faca no meu pescoço para negócio de publicação tem que publicar é aquela conversa a rotatividade que você tem que se submeter a essa lógica da produção da produção industrial que é assimilada no mundo acadêmico tudo isso está também em cima de mim mas eu me vejo como um professor essa é a minha função prioritária então eu não largo ela e a minha produção é uma produção artesanal já que eu tenho que produzir eu vou produzir nos meus termos e a partir daquilo que chamar minha atenção eu achei que essa conversa com Glauber ela já estava no meu horizonte já tem mais ou menos cara sem brincadeira deve ter uns 5 anos que eu estou para escrever sobre o Glauber Rocha já tem um tempo mas cadê que eu encontrava condições e eu acabei de escrever para te falar assim muito francamente eu acabei esse texto há duas semanas aí eu falei quer saber esse texto ainda precisa de várias eu tenho que burilar mais mas eu escrevi ele pensando em aproveitar o cinema para as minhas aulas de educação básica para eu motivar aquela rapaziada entendeu para eles começarem a ver que tem outras possibilidades outras referências para eles aprenderem filosofia que não fica restrito por exemplo a esses textos que a gente tem que necessariamente trabalhar porque não se enganem o objetivo é o Enem agora com o novo ensino médio vamos ver como é que vai ficar essa conversa mas o objetivo sempre foi o Enem então pensa bem Jerry como é que eu vou falar sobre Glauber Rocha numa realidade escolar aonde eu tenho que ser conteudista eu já trabalhei nessa pressão que eu tinha que preparar o aluno para fazer prova então não dá tempo de você conversar sobre nada você tem que garantir naquele intervalo de tempo que você tem que o menino ou a menina consigam aprender e eu já trabalhei numa realidade que eu ganhava bem por isso que eu estava falando comparativamente eu já trabalhei naquelas escolas do estado com aqueles índices sociais baixíssimos e já trabalhei em escola de gente ricaça ricaça mesmo herdeiros na zona sul do Rio de Janeiro então eu tenho essas experiências e eu tinha que garantir às vezes no mesmo dia eu dava aula na Urca e em Acari olha só e no meio tempo comendo alguma coisa no transporte no metrô no ônibus e fazendo minha formação durante esse processo como é que essa experiência vai sair de mim eu fui um professor formado desse modo então por esse motivo a minha palavra ela acaba tendo um sentido assim muito comprometido com essa questão da crítica porque para mim essa discussão não é meramente teorética ela é uma discussão vivida e eu estou usando o referencial fenomenológico justamente para atualizar essas experiências em mim e trazer isso para o debate transformar isso para um sentido digamos assim intersubjetivo se eu puder falar eu agradeço também a sua reflexão eu vi aqui o chat agora oi tudo bem vale como está tranquila bom perfeito perfeito jerry verdade não você tadinho você vem para brincar com ela vai ficar arrumando o quarto dela mais alguém gente Thiago agradecer pela apresentação André eu teria muita coisa de falar na verdade eu teria muita coisa de pontuado da tua apresentação mas para não até porque a gente não tem tempo mas como o Hugo ele já fez menção ao Dússio só fazer talvez uma questão que para mim é um pouco cara que é da modernidade porque eu vi pelo menos eu entendi assim da tua fala que tu faz ao menos uma distinção que geralmente as pessoas fazem entre modernidade e contemporaneidade se eu compreendi bem também adota aquela questão de pós-modernidade etc o Dússio já tem uma leitura diferente que é a que eu adoto porque depende muito o que a gente qual é o ponto de critério que nós temos de início da modernidade então se de fato acho que tu citasse ali a gente tem como Descartes a conversa ao menos em termos filosóficos da modernidade inicia como uma teoria do conhecimento como uma epistemologia se a gente vê o Dússio argumenta mais ou menos assim se a gente vê de fato uma mudança na epistemologia na teoria do conhecimento então a gente vai do que era praticado na modernidade talvez seja legítimo a gente falar de uma pós-modernidade que é mais ou menos a leitura que o Leotard faz a condição pós-moderna naquele livro é a leitura que ele faz a ciência ela lida no dissenso não sei o que etc já o Dússio ele toma como critério outra questão o que caracteriza a modernidade para ele não somente socialmente falando mas filosoficamente falando não é uma epistemologia mas uma filosofia política é a política então ele o Dússio ele identifica o misto da modernidade enfatiza não só socialmente mas filosoficamente já no século XVI com Guinness de Sepúlveda e depois com a crítica do Bartolomeu de Las Casas ali para o Dússio a modernidade ela é caracterizada em termos sociais pelo sistema mundo de expansão do Império Europeu e filosoficamente pela justificação dessa expansão quer dizer pela justificação da colonização que acontece com o Sepúlveda e que já logo que nasce tem a sua crítica com o Las Casas então o Dússio no caso ele até nesse livro que o Hugo citou deu a referência ali mandou Filosofia de la Liberación tu tem uma diferença na primeira edição com a edição mais recente porque na primeira edição que é década de 70 o Dússio ele denomina a própria filosofia como pós-moderna só que ele não ele não estava naquela época não tinha ainda o movimento ao menos pós-moderno como nós conhecemos hoje nas edições mais recentes eu não conferi ali se é que o Hugo colocou na edição mais recente ele já não colocou pós-moderna ele disse trans-moderna alguma coisa e ele faz essa marcação não sei se está no livro ou tem um outro texto que ele faz essa marcação que olha eu não tenho essa leitura desse pessoal porque ele entende que nós seja socialmente seja filosofia que seja nós continuamos na modernidade tal e qual por quê? porque o capital ainda está aí o colonialismo ainda está aí o imperialismo ainda está aí não tem nada de referência o que caracteriza a modernidade não é a sua epistemologia mesmo as suas epistemologias novas ainda estão nesse projeto político colonizador etc então eu teria essa referência por quem sabe conferir dessa leitura da história da filosofia ele tem é um calhamaço que é o primeiro volume da política da libertação dele que daí é o argumento que está mais mas tem aquele 1492 o encobrimento do outro que daí é mais curtinho que talvez ele também traça um pouco dessa leitura então eu só contribui talvez com essa contraposição de que estamos na modernidade não estamos o quão legítimo talvez seja falar de pós-modernidade ou não claro a filosofia pós-moderna isso existe mas que nós estejamos de fato na pós-modernidade se é legítimo falar nisso eu particularmente com o Dússio daí não acho tão como no meu entendimento com ele não houve essa virada de época estamos na mesma época talvez houve claro tem diferenças na produção cultural intelectual etc mas o sistema econômico social político permanece o mesmo seria isso só de contribuição valeu valeu Thiago então foi curioso também eu ouvi assim ouvi as falas e aí eu já comecei a perceber que o Dússio deve estar na minha na minha trajetória com certeza o que eu ia te falar Thiago em relação a contribuição te agradeço também pelas ponderações o que eu ia te falar é o seguinte fora fora a questão filosófica vamos falar um pouquinho de história eu disse na minha apresentação durante a minha fala não me lembro exatamente acho que foi no início que eu não gosto de falar de história ou de historiografia prefiro falar de historiografia mas que eu quando me refiro a história por uma questão didática eu até utilizo datação porque fica mais fácil para as pessoas situarem localizarem em termos temporais ou cronológicos mas eu gosto de falar de historiografia porque não dá exatamente para a gente dizer quando inicia algo e quando termina sabe por exemplo se a gente for comparar bem eu vou trazer aqui um um dado aqui da minha cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem mais de mil favelas tá e a projeção é que vai aumentar o número de favelas daqui a 5 10 anos em cada favela você já tem o poder paralelo funcionando não é o estado não é o então são milícias que controlam as favelas no Rio de Janeiro e levando sem consideração que todos os bairros do Rio de Janeiro tenham pelo menos uma favela ou uma grande favela pensem o que isso quer dizer enquanto estruturação do espaço público tá são as regras de funcionamento de determinada localidade mas curiosamente em cada uma dessas comunidades tem também sempre uma igreja evangélica então vocês já veem tem uma aqui no Rio de Janeiro que é como é que é cidade alta não sei se vocês já ouviram falar ela tá na Avenida Brasil que é uma via principal aqui do Rio de Janeiro e ela tá meio caminho entre a zona da Leopoldina e a zona norte da cidade a Avenida Brasil é uma grande avenida que atravessa a cidade toda e vai pra zona oeste então é alto fluxo ali né na cidade alta eu tenho essa informação porque tenho pessoas que são conhecidas minhas né que moram lá já me falaram que existe toque de recolher e isso não é exatamente dentro de favela não dentro de comunidade nas ruas mesmo do bairro e eles colocaram é o tráfico associado lá com a pastores evangélicos colocaram lá uma regra de que não é possível haver terreiro naquela localidade olha só eu tava falando de história pedi pra suspender um pouco a conversa filosófica pra gente falar de coisas locais né então veja bem como é que eu vou falar de crítica num ambiente desse que o garoto de repente vive isso aí o que quer dizer crítica só pode ser uma conversa filosófica mesmo né não prática filosófica no sentido abstrato do termo né então pensa pensa aqui comigo ó quer ver não é possível ter nenhuma outra religião lá só igreja evangélica inclusive eles pra marcar a região colocaram lá no ponto mais alto desse bairro uma estrela de Davi que fica acesa quando você passa na avenida Brasil à noite você vê uma estrela de Davi lá remete lá o antigo testamento alguma coisa assim nessa linha mas pra vocês verem o que que isso quer dizer tá lá todo mundo sabe que funciona desse jeito e o fato de ter esse tipo de marcação já é um sinal de que os caras não estão pensando nada sobre diversidade e essa conversa toda sobre democracia ou sobre papel do estado seja lá o que a gente quiser tematizar enquanto conteúdo de ciências humanas dentro desse tipo de realidade eu já trabalhei nesse tipo de realidade tá hoje eu não trabalho mais mas ainda tenho muitos amigos que são professores de filosofia e de outras disciplinas que me dão relatos desse tipo e isso aparece em concomitância com o desenvolvimento da atividade educativa em cada unidade escolar é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro é uma realidade não é uma interpretação não é um modo cada um vê de um modo não é isso não é a realidade concreta então vamos lá agora voltando para a conversa filosófica viu Thiago não quero falar por exemplo de história como datação mas é pro forma entendeu começar a falar sobre modernidade a partir de uma visão cartesiana é para marcar a diferença entre o que é um projeto teocêntrico e um projeto antropocêntrico ainda naquela realidade do velho continente e a despeito de um teor mais político uma conversa mais política sobre o que significa a modernidade eu diria que ela tem duas diretrizes ou vetores de desenvolvimento que seria o seguinte do ponto de vista social político é o advento do liberalismo então a modernidade associada ao projeto liberal razão liberal do ponto de vista teórico questão de conhecimento é a revolução científica que também não pode ser esquecida então assim eu estou reafirmando esses dois vetores como elementos constituintes do que se entende por modernidade mas longe de dizer que por exemplo o teocentrismo não tem mais finalidade na nossa época foi como eu disse se a gente pensar a história por datão a gente vai ficar tipo fazendo recortes e examinando as coisas numa ótica do passado mas por exemplo nesses ambientes que eu citei aqui na própria cidade está próximo de mim aqui eu estou talvez a meia hora dessa realidade que eu descrevi aqui ainda prevalece uma visão medieval é é teocêntrico então por fim das contas o que se entende por desenvolvimento talvez agora eu estou em função da sua reflexão Tiago eu estou tentando clarificar melhor para mim mesmo o que eu estou entendendo por modernidade e essa associação entre pensamento crítico que eu estou usando cinema novo para falar de ensino de filosofia o que eu estou tentando é traduzir para o meu aluno temas como consciência como desenvolvimento como progresso porque tudo isso é o projeto moderno enquanto discussão filosófica aí a gente vai entrar assim no mérito de dizer assim ó é mas esse progresso e esse desenvolvimento modernos eles não atingiram sua finalidade bom essa é outra coisa agora para fincar para o cara o que que ele está o que que ele tem que discutir quando ele vai ler por exemplo esses autores modernos o que está em jogo ali é a possibilidade da transformação seja das ideias seja da sociedade então eu coloco sim que o conhecimento caminha lado a lado com a discussão política porque eu não posso ignorar a revolução científica que aparece exatamente no bojo desse processo que o Descartes por exemplo e outros ali né que estão discutindo esse projeto de Matéses Universales que é como eles chamavam a época né ou Leibniz Spinoza até a visão religiosa deles começa a mudar porque eles não estão falando do Deus judaico cristão eles estão falando do Deus dos filósofos que é a razão com R maiúsculo né por trás dessa conversa aí do Descartes desses caras do Newton Leibniz tem muita teologia só que é uma teologia racional né eles estão querendo explicar o que seria uma fé na razão explicando a origem desses princípios racionais admitindo a hipótese de que existe um criador as coisas não surgem do nada só que ao invés de fazer igual as religiões tradicionais vamos explicar a questão da fé religiosa com base num entendimento racional e é isso que eles estão fazendo a título de projeto moderno o que eu estou chamando de projeto moderno né tem uma visão otimista nessas reflexões filosóficas eu não posso sustentar pelo menos eu não sustento para mim viu Thiago mas eu estou colocando essa questão aí para a gente debater eu não posso sustentar que a partir dessa transição entre modernidade e contemporaneidade e contemporaneidade aquele otimismo se mantém eu acho que hoje a gente vive numa época muito menos otimista exatamente pelas condições da vida desenrolar da vida contemporânea que seriam aí ecos desse pós-modernismo dessa desconstrução que eu anunciei que é essa transição quer dizer se hoje eu não posso mais ter utopia como é que eu vou transformar minha vida a educação é necessariamente um caminho que me leva ao desenvolvimento mas a educação que se tem é uma educação de qualidade os governos estão comprometidos com a educação de qualidade quem está comprometido com a educação de qualidade em primeiro lugar e que vai garantir essa crítica que vai garantir o pensamento crítico vai garantir o desenvolvimento ou o progresso há uma marcação nisso aí então assim olhando pela ótica histórica olhando por essa maneira como as conversas foram dirigidas filosoficamente falando eu percebo que aquele otimismo dos modernos quer dizer o cara que estava pensando na modernidade ele acreditava que a razão levaria ele a um processo de desenvolvimento e hoje eu não tenho essa certeza se a razão eu não estou defendendo uma perspectiva irracional ou que não admita o desenvolvimento nos termos iluministas mas eu não tenho certeza se essa razão vai se transformar num fenômeno universal a ponto de garantir o bom senso na condução das questões importantes da nossa época eu não tenho essa garantia por tudo por tudo que o capitalismo chegou os pontos que a ciência chegou e assim aonde vai haver essa salvaguarda para a gente ou uma trincheira educação é isso aí que a gente está vendo então ninguém está falando em garantir recursos para a educação pelo contrário a gente já está por exemplo há dois meses em greve na minha instituição e ninguém está falando nada pelo contrário só se fala do teto de gastos então agora falando aqui eu não podia passar batido viu Tiago vou aproveitar o ensejo da sua reflexão para deixar esse recado para a posteridade eu não posso passar batido se o Lula já tivesse assumido a frente da negociação com o comando de greve teria duas medidas que ele já poderia ter chegado a essa conclusão a primeira era demitir o Fernando Haddad e demitir esse aí da educação Camilo Santana pronto simples chama lá Maria da Conceição Tavares vai até a Maria da Conceição Tavares e pergunta para ela um nome forte na economia para assumir a fazenda e manda esse Camilo Santana embora é isso agora porra quando é que isso vai acontecer não vai acontecer então você já está vendo que o compromisso não é com desenvolvimento ao menos esse projeto iluminista falando dele de forma direta e na prática não vai rolar porque continuam essas influências nesses dois ministérios por exemplo falando da nossa realidade que não vão pensar em nada de iluminismo não tem negócio de iluminismo e aí se isso é um projeto moderno contemporâneo isso não vem ao caso eu estou dizendo que essas noções estão embaralhadas até hoje que é um pensamento contemporâneo a gente vive na contemporaneidade ainda prevalecem noções modernas e medievais eu vou esperar o que então assim eu estou procurando organizar a minha vida como professor de um tal modo que eu consiga fazer meu trabalho independente dessas instâncias que vão ter ingerência direta no tipo de resultado que se vai atingir só que o que eu posso fazer eu estou fazendo a minha parte e eu acredito que cada professor tem que procurar fazer a sua do melhor modo que conseguir nessas instâncias que não estão comprometidas com nada de educação e muito menos com progresso e muito menos com realidade brasileira e muito menos com educação crítica pensamento crítico educação de qualidade isso aí é isso aí é luxo para eles é questão de privilégio não tem a ver com direito muito menos com cidadania então assim eu não sei nem se eu consegui responder a sua reflexão viu Tiago mas eu quis te dar esse retorno porque eu pessoalmente não estou vendo assim um caminho claro partindo dessa referência filosófica que eu uso que é a fenomenologia para falar da experiência constitutiva da consciência na vida do sujeito eu nem estou falando de revolução nem de política eu só estou querendo só arvorar um sentido para o meu aluno entender para onde que essa conversa filosófica que eu estou levando a cabo para onde que ela pode conduzir mas é um grãozinho é um grão de cada vez só queria fazer menção que você citasse a Maria Conceição ela faleceu hoje de manhã não sei se chegou não vi não vi mesmo isso ela faleceu hoje de manhã infelizmente infelizmente caramba é então agora é que não tem mais saída para o Lula mesmo que Deus a tenha eu leio a Maria da Conceição Tavares eu pego os textos dela sei lá dos anos 60 dos anos 70 ando lendo só que é aquilo para as antigas referências você tem que ter sequência o que adianta por exemplo eu ficar lendo Russell igual os meus colegas de fenomenologia fazem os textos do Russell na primeira década de 1900 entendeu o que quer dizer isso eu tenho que conhecer essas referências porque eu me coloquei para ser um especialista mas se eu levo a fenomenologia a sério eu tenho que ver de que modo que o Russell já que ele a proposta dele não é criar uma ciência filosófica com base na experiência do sujeito não é essa para sair fora dessa visão formatada do naturalismo do positivismo criar uma nova ciência uma ciência reflexiva eu tenho que ver como é que isso vai funcionar no século 21 então assim a notícia para mim foi bem bem triste viu Thiago mas vamos esperar as novas gerações de economia e também de outros pesquisadores que valorizavam o trabalho da professora Tavares para dar sequência é isso amigos gente caso aí as minha a Marta não queiram falar nada e as minha agradeceu ali no chat André dá uma olhadinha na mensagem dela depois já gravei aqui também eu acho que a gente pode partir para o encerramento obviamente como você mesmo falou é uma conversa que a gente vai estabelecendo eu quero de novo agradecer sua exposição muito importante me comprometo assim que publicado o artigo dialogar com ele já aproveitar você já iniciou o caminho aí e eu também satisfazer uma grande vontade minha que é a partir do Glauber Rauscher falar alguma coisa de filosofia que eu acho que tem muita contribuição e lamentar obviamente a perda é mais uma perda muito grande que aliás nos últimos anos a gente tem seguidas perdas de uma geração que de fato colocou a luta pela democracia a luta por libertação num outro patamar isso a gente deve bastante a essa geração meu caro então eu acho que é isso Tiago mais alguma coisa tranquilo André se você quiser então falar mais alguma coisa para a gente encerrar eu já encerro a gravação e a gente continua o diálogo em outros outros momentos e outros lugares eu queria muito agradecer ao grupo assim pela atenção pela acolhida eu não tinha relação pessoal contato pessoal com nenhum dos integrantes do grupo e fico pessoalmente muito feliz que tenha ocorrido uma iniciativa no sentido de agregar pessoas que tenham essas visões filosóficas mas eu acho que mais amplas no sentido de constituir uma visão a favor da libertação porque o nome é filosofia latino-americana mas a gente já está entendendo que a libertação a emancipação está passando por essa discussão eu agradeço muito também pelas pessoas que ficaram comigo aqui que apareceram hoje me deram a oportunidade de fazer essa fala que é a minha primeira iniciativa pessoal acadêmica é o primeiro texto que eu construí na minha trajetória acadêmica com esse viés e muito me alegra estar apresentando para esse grupo de pessoas que para mim é uma grande honra mesmo poder estar participando com vocês e ter essas trocas intelectuais que eu venho percebendo no grupo já de outros encontros outras rodadas e hoje principalmente em função da atenção ao meu texto a minha apresentação aqui só agradecer gente muito obrigado uma boa tarde para vocês e lamentar realmente a perda da professora Tavares e desejar para todos um bom fim de semana um abraço gente legal só lembrando para quem está aqui e para quem vai assistir depois e nós estamos fazendo os encontros meio que autogeridos a partir de agora com a apresentação de trabalho das pessoas que querem apresentar para que a gente possa reagir para ajudar na construção dos textos e daí por diante para as publicações que virão ainda esse ano então sintam-se convidadas convidados e convocados Tiago Marta e Asmin aliás o André eu não sei se vai integrar a Marta e o Robson que estava aqui também era o Lobato 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 não sei se você vai integrá-los então eles têm interesses filosóficos mas aí se depender de mim sim eles podem entrar como seus orientandos inclusive isso é importante para eles e para você tendo como como vista pontuação do CNPQ já que a gente está falando de produtividade então nós somos forçados um grande abraço para vocês então ótimo final de semana e até mais tchau tchau gente grande abraço gente valeu valeu